Música Ezequiel e Daniel, você e eu sou eu, amor, sua partia Sonas, Miqueias, Naum, Abacu, Cristonias, Archeus, Agariz, Malarquias Os trinta e nove livros, então, do Velho Terrestramento a questão Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios Caldas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Eleus, Diabo Pedro, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse, Dijon Os vinte e sete mil reivindão, do Taboneço, Aleta, Questão